Fala aí pessoal, beleza? Lucas na área começando mais um vídeo aqui no canal As Games Rapaziada, seguinte, skinzinha top aqui da Battery, mano Vou mostrar pra vocês nesse vídeo como você vai conseguir uma skinzinha totalmente grátis aí da Battery E de quebra também uma skin, um emote também, beleza rapaziada? Ó, e já vou mostrar pra vocês aqui, ó, é essa skin aqui, ó, da Battery É essa skin aqui da Battery Subterfúgio Então, ela tá disponível aí grátis, mano Eu vou mostrar pra vocês como faz pra tá conseguindo Reparem aqui, ó, que eu já resgatei a minha, beleza? Tá aqui em cima aqui, na minha caixa de mensagens, o emote e a skin da Battery Agora é o seguinte, pra você conseguir essa skin aqui, mano A Amazon Prime tá liberando aí muitas recompensas em parceria com o Code Mobile, beleza? Quem tem o Amazon Prime consegue resgatar essas recompensas Mas se você não tem o Prime, mano, fica tranquilo aí Que eu vou mostrar um macete aqui, uma dica topzera pra você conseguir sem o Prime Video, beleza? Então, bora lá pra tela do computador que eu vou mostrar pra vocês como faz Rapaziada, a primeira coisa é o seguinte Você vai clicar aí, ó, vou deixar o link na descrição Pra esse site aqui, ó, que é o Prime Game, beleza? Que é o site aí da Amazon Game E o seguinte, mano, aqui, ó, já tá direto aqui no Code, beleza? Reparem aqui, ó, o seguinte, são várias recompensas, mano Já liberaram aqui várias recompensas, beleza? Se você ainda não pegou, mano, tenta pegar aí que vale muito a pena Hoje, exatamente hoje, liberou aqui, ó, a skin da Battery Você clica aqui, ó, e vai puxar aqui, ó Já vai te dar esse código, mano Esse código aqui é o único, beleza? Não, não, não adianta você tentar copiar Porque eu já usei ele Por isso que eu tô mostrando aqui, não tem problema Você vai copiar esse código Que é ele que você vai usar pra conseguir resgatar, beleza? Copiou esse código aqui Você vai no próximo site Que é o site aqui de resgate de recompensas do Code Mobile, beleza? Primeira coisa, você vai colocar aqui o seu UID UID aí do seu jogo, beleza? Da sua conta, vou estar provavelmente vai estar aparecendo por aí Um print aí de onde você vai conseguir pegar Mas é bem fácil, é bem simples Foi lá, copiou o UID do jogador, colou aqui O segundo aqui, ó, é o código, beleza? Aqui, ó, Reading Code É o código que você vai pegar aqui, ó, no site da Amazon, beleza? É só colar É só colar aqui E digitar os caracteres Você vai clicar em Submit, beleza? E vai O meu aqui, deu erro porque eu já usei, beleza? E ele vai aparecer lá na sua caixa de mensagens do código, beleza? Vai aparecer a skin da Beta e o Emote Agora, pra você que não tem o Prime, pra você que não tem o Prime Video Eu vou dar uma dica top aqui pra vocês Pra conseguir resgatar sem precisar aí pagar, né? O Prime aí Então, vamos lá Então, rapaziada, é o seguinte Vai estar clicando aí no próximo link Que vai estar te redirecionando aqui direto pro site da Amazon, beleza? Aqui, ó, do Amazon Prime Seguinte Vai estar aqui, ó, a sua esquerda Tá aqui, ó É, teste grátis por 30 dias Você vai fazer o seguinte Você vai estar clicando aqui no teste grátis por 30 dias Vai escolher aqui, ó Assinatura do Prime mensal, beleza? Você vai fazer o seguinte Você vai precisar fazer o cadastro E vai precisar Tá Tá assinando o Prime Só que tem um detalhe, rapaziada Aqui o macete é o seguinte Você assina, beleza? E só paga depois de 30 dias Mas se você cancelar antes, mano Você não paga nada, beleza? Vamos, por exemplo Vamos, porque eu não tenho assinatura Eu cliquei aqui Testar grátis por 30 dias Eu vou colocar os meus dados aqui Vou fazer a assinatura Porém Se eu quiser, por exemplo, amanhã ou semana que vem Se eu quiser cancelar Você pode cancelar a hora que quiser E não vai ser cobrado nada de você por isso, beleza? Então, por isso que vale a pena demais Você tá fazendo aqui E você vai fazer aí o teste grátis Vai lá no site, beleza? Você vai estar logado aí Com a sua Com o seu ID da Amazon Vai resgatar as recompensas E se por um acaso você não quiser Continuar com a Amazon Prime, mano É só você cancelar E não tem problema nenhum, rapaziada Pode fazer aí de boa, tranquilo Que não tem erro, beleza? E de quebra vai estar garantindo aí As recompensas Ó, seguinte Eu não tenho certeza se vocês conseguem Essas recompensas aqui anteriores, beleza? Então, vale a pena tentar Porque eu não sei se tem tempo Se tem prazo Se tem tempo pra resgatar Lembrando que ainda tem mais uma recompensa Que tá aqui, ó Conteúdo no jogo em breve Então, vale muito a pena aí Tá fazendo pra conseguir resgatar As recompensas, beleza? Então, rapaziada Tá aí, mano Skinzinha aí, ó Topzera da Battle E totalmente grátis Então, vamos tá conferindo aqui, rapaziada Vamos conferir o emote também, mano Porque veio também o emote Então, rapaziada É esse emote aqui que veio, beleza? Então, você vai tá pegando aí Skinzinha top da Battle, beleza? E de quebra, um emotezinho aqui Bacaninha Então, rapaziada O vídeo foi esse aí Se você gostou do vídeo Não se esqueça Deixa seu like Se não é inscrito Se inscreva no canal Pra não perder os próximos conteúdos Vou ficando por aqui Até o próximo Valeu É nóis Fui Tchau